Música 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 Gosto de tubarão Música Música Fala o seu nome pra ela Você é o que? Arthur? Que nome lindo! Igual a você! Vem cá, que não vejo! Arthur, você gosta dos cibarões? Você é amigo dos cibarões? Não, não é sua! É? É o olho verde! É! Não, mas tem mais. Não, tem mais. Onde é esse? Ele é esse? Adore, Gabriel! E adore lá, Gabriel! Ele tá subindo! É o peito que tá sozinho! É o peito que tá sozinho! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Saiu um tubarão, filho! Senta aqui ó pra te amar forte, senta Pentei ó pra te amar forte, senta sua prática Senta aqui filha O que é isso? 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 O que é isso?